Olha, o meu orgulho do armazém é que eu sou tipo um pai, na verdade o armazém é um filho pra mim. Bom, minha história no bar é desde quando eu nasci, antes de nascer na verdade, a minha mãe grávida já fazia parte aqui também, né, da família. Frequenta o armazém desde 1989, já são 34 anos que eu estou aqui. Eu acredito que o Paulo e a Valéria nunca tiveram pretensões no sentido de, não, daqui 10 anos será assim, daqui 10 anos será assim. Não, eu acho que foi uma vivência. E isso aí se passaram, esses 43 anos. Vale legal. Vale legal. Vale, vale, vale a pena. Tchau. Tchau.